A americana Bajaj e a Royal Enfield que se cuidem, porque uma nova 440 de um consignário da Harley-Davidson, inclusive com o mesmo motor, acaba de ser lançada no mercado indiano. E a marca já teve planos de se estabelecer aqui no Brasil, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A americana tão esperada Hero 440 Maverick acaba de ser apresentada no mercado indiano na data de hoje, 23 de janeiro de 2023, para você que está assistindo lá no futuro. E é com relação a essa moto que nós vamos falar hoje, que entrega inclusive uma cavalaria bem mais alta do que as famigeradas Royal Enfield. E é uma moto que está sendo bem evidenciada em noticiário internacional, principalmente as revistas indianas, mas também aqui no Brasil, com meu amigo Rafael Mioto e da revista Motu. Vamos falar um pouquinho sobre essa moto, mas antes, americano, quero falar para você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário que é para ajudar a gente a se manter ativo e relevantes aqui no YouTube, beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, americano! Tem várias reportagens aqui para colocar na tela. Hoje, começar com a revista conceituada, a revista Rushlane, que traz aí Hero Maverick 440, lançada, e o preço será revelado em breve. As entregas começam a partir de abril de 2024. Também temos aqui a revista Gaduade, que traz a informação. Hero Maverick 440, rival da Royal Enfield, revelada. O lançamento será no próximo mês, falo do mês de fevereiro, com entregas a partir de abril. Nós temos também a revista Autocar, que traz aqui Hero Maverick 440, revelada. Preço será anunciado em breve, diz a revista. Temos também aqui agora, vamos trabalhar em cima dessa, porque está em português, que é o mais fácil para todo mundo, a revista Motu, assinada pelo meu amigo Rafael Mioto, na data de hoje, 23 de junho de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, que fala Maverick 440, base de Harley para enfrentar Royal Enfield e Bajaj. Todos nós sabemos que a Harley Davidson tem uma parceria no esquema de Joint Venture, que é compartilhamento de tecnologias. Inclusive, todas as operações da Harley estão sob a chancela da Hero, que é uma marca que está presente em diversos países do mundo. Ela comercializa todas as Harleys lá na Índia, desde que a Harley decidiu deixar o mercado indiano lá no ano de 2020, portanto há quatro anos atrás, a Hero vem tomando conta das operações da Harley, vem distribuindo as motos, e tem uma moto em parceria, que é a Harley Davidson X440, e agora ela lança a sua própria moto, dentro da mesma plataforma, com a mesma motorização, que é uma moto de 440 cilindrados. Vamos dar uma olhadinha no que diz aqui a revista Motu, o Rafael Mioto fala que a de gigante indiana, Hero, fez o lançamento de seu novo modelo na Índia. A moto conta com um motor de 27 cavalos e um câmbio de 6 marchas, olha que legal aí, câmbio de 6 velocidades, 27 cavalos, fica bem além do que nós temos hoje com a Royal Field, que fica na faixa dos 20 cavalos de potência. A gente fala que a Hero Maverick 440 2024 foi apresentada nesta terça-feira, o aguardado modelo da gigante fabricante indiana, fez sua estreia durante o evento Hero World, uma possível rival para a Royal Field e Bajaj, e a nova moto traz a mesma base que é encontrada na Harley Davidson X440, como nós dissemos aqui anteriormente. Vamos falar um pouquinho das especificações aqui, de acordo com o Mioto, o preço da Maverick 440, acho que é Maverick, que é a pronúncia correta, não é Maverick, é Maverick. 2024 ainda não foi apresentado, mas o modelo estará disponível em 5 opções de cores, dividido em 3 versões. A moto está equipada com o mesmo motor refrigerado a óleo, um motor de 440 centímetros cúbicos, que equipa a Harley Davidson X440, o motor chega a 27 cavalos de potência, e um torque máximo de 3.6 quilogramas força, associado a uma caixa de câmbio de 6 velocidades, e também com embreagem assistida e deslizante, que vem de série. É uma moto que não fica nem perto da identificação das motos custom americano, mas me parece mais uma Roadster misturada com Scramble, vamos colocar assim, rodas de liga leve, freadista nas duas rodas com ABS, arrefecimento EA líquido, tem também iluminação Full LED, tem também outras características, conectividade via Bluetooth, navegação passo a passo e alerta de chamados de mensagens. Outros elementos incluem também o carregamento de celular via USB, tem uma entradinha de USB. Eu particularmente achei uma moto que se parece com a X440, mas perdeu muitos elementos de motos custom, e a notícia interessante é que a Hero, pelo menos em um passado muito próximo, e eu não sei a que passo anda isso por intermédio da Hero, ela teve sim a intenção de entrar no Brasil, tem vários noticiários da época que mostram isso aí, o ano era 2017, e nós temos aqui a revista do Estadão, que é o Jornal do Carro, falando o seguinte título, Hero Motos chega à Argentina e mira o Brasil com nova moto. Fala aí da intenção da marca de entrar no mercado brasileiro, mas parece que esses planos aí esfriaram. Tem outra reportagem também, mais recente do ano de 2019, que foi um ano pré-pandemia, mas eu acho que aí quando efetivamente chegou a pandemia, esse negócio mudou um pouquinho de figura, e a Hero deve ter atrasado esses planos. mas nós temos que lembrar que o mercado brasileiro, ele é um mercado bastante visado pelas marcas mundo afora, principalmente as marcas indianas, e principalmente a partir do momento que nós temos players indianos aqui dentro do Brasil disputando mercado, como por exemplo a Bajaj e a própria Royenfield, que tem feito um trabalho maravilhoso. Obviamente outros players, com o tempo, virão, pode ter certeza disso aí, se tiver oportunidade eles virão aqui para o Brasil. Então é isso, uma nova moto aí no mercado mundial, e aí você me diz aí o que você achou dessa motoca americana, seu comentário é muito importante para nós, para ajudar o canal. Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve no canal, dá aquela moral para a gente, para ajudar a gente a produzir o conteúdo aqui no YouTube, ter essa relevância dentro da plataforma. Excelente semana para você, para sua família, semana abençoada, um grande abraço, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Valeu. Fala, americano de Araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.